É que eu parei em tu, chuchu, vou pra lugar nenhum, meu coração bateu, tum-tum, parei em tu, chuchu, vou pra lugar nenhum, meu coração bateu, tum-tum, tum-tum. Ai, Maria, me arrependo, toma, 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 eu não vou mentir que chuchu é um showdown. Próximo aniversário... Mentira, gente, tô brincando. Calma, que o orçamento desse ano explodiu. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Filhos de Jorge é a banda mais fácil de se levar do Brasil, irmão. Eu ia falar isso nesta câmera aqui. Tem uma parceira nossa que tá fazendo pagamento mensal, já vai fazer um ano, irmão. É mesmo? É essa pegada, velho. O importante é, no dia do aniversário vai estar tudo pago, a gente vai estar lá, tá tudo certo. Você tá deixando a gente sonhar. Não me deixe sonhar. Não me deixe sonhar. Aproveite que o cachê tá acessível ainda. Diego, bora fazer a festa do casamento, Diego. Quando a gente ganha esse Brasil, tu fica chorando dizendo que é te mentira. A gente ama quando fala assim, vocês vão cantar do nosso casamento. Aí a gente fica assim, legal. Aí fala assim, e vocês duvidaram não? Eu falei, não. É só pagar de... Amanhã a gente tem um show num pré-casamento. Imagina. Pré-casamento também. Pré-wedding. É um pré-wedding, meu amigo. Eu não tô conseguindo pagar o casamento. O povo ainda quer um pré. Eu vi um que a Bahiense fez. Sim. O menino foi o pré, foi o dia e teve o pós. Foi. Meu amigo. Não tem um capital pra isso ainda não, mas... Não. E aí, meu amigo. Mas a gente chamar, a gente vai de convidado. Isso. E chamar, eles vão cantar. Eu represento o grandão. Eu aproveito tudo. Eu sou um convidado, né? Eu sou aquele convidado que... Desgraçado. Que desmonta as mesas. Meu Deus. Eu acho que eu já sou essa pessoa. Eu sou aquele desgraçado. Eu chego cedo, porque eu odeio o atraso. Então, eu vou chegar cedo. É verdade. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou dançar. Eu subo no palco, tipo, casamento que eu fui subir no palco. Cantei com o cantor. Amo. O quê? Eu gosto de convidado assim. Não é? Mas, voltando pra Chuchu. Voltando pra Chuchu. Chuchu tem essa energia, viu, gente? Chuchu tem essa energia. Chuchu é essa energia. E, gente, eu tava contando pra dança e não tinha chegado ainda, que quando eu ouvi Chuchu pela primeira vez, a primeira coisa que me tocou é que meu cunhado, o apelido dele é Chuchu. Aí, eu falei pra Diego, falei, Diego... The Sétima Barra. É, eu falei, ó, a música é de Daniel. Aí, pronto. Deixará. Deixará. Aí, menino, quando passou, eu ouvi uma vez, eu cantei o resto do dia inteiro o refrão. Aí, Diego, rapaz, eu vou ter que descobrir o nome. O nome dessa música. Peraí, como é que acha? Canta aí pra eu botar no Google pra achar o nome da música. É só botar Chuchu. Chuchu música. A gente, inteligentemente, não pensou que era Chuchu. É porque é tão óbvio, né? Não é possível que o nome da música é isso. Não é possível. Mano, mas tem que ser, porque senão é difícil de achar no Google. Eu passei perreiro. Aí, passou a semana toda botando pra mim. Aí, eu cheguei hoje pra ele e falei, adivinha que eu vou entrevistar aquela música que eu tava cantando o tempo todo. Ele, acredita. Falei, sério? Vou dar uma exclusiva aqui pra o TagCast. Gosta. Vamos lá. Chuchu. Um belo dia, um amigo meu chamado Tia Castro, um beijão, Tico. Ele tem uma produtora chamada Tag Music. Ó. É uma editora. Sim. E aí, ele falou assim, irmão, estamos fazendo audição pra o novo disco de Juliette. Me mande músicas. Nossa. Aí, comecei a pensar, falei, pô, Juliette, velho, o que a gente pode escrever e tal, né? E aí, fomos pro estúdio de Papito Eu, Digo e Nobre e Papito. E aí, falei, ó, galera, tem essa questão pra gente poder fazer. Escrevemos chuchu. Na tentativa de ser uma coisa assim... Chuchu é muito a gente, né? Sim. Tipo assim, é muito carinho. Por mais que muita gente não goste de chuchu, que muita gente goste de chuchu, enfim. Chuchu é carinhoso. É uma forma com que a gente aprendeu. É muito regional. E aí, ele me mandou uma mensagem assim, pô, irmão, ela tá querendo ouvir tal e tal coisa, ela tá numa energia de se mostrar uma mulher independente, uma coisa mais sexy. Então, essa música, ela já não cabia mais. Mas essa música sempre foi um xodó. Da banda inteira. Tanto que quando a gente terminou de escrever, não era esse o intuito, a gente terminou de escrever, a gente mandou no grupo da banda, tipo assim, velho, ouçam essa música, que legal. Aí, nessa viagem, a gente pegava uma van, botava no bluetooth e a voz guia só... Era de Digo? Era de Digo ainda. Digo, inclusive. Digo, rapaz, Digo, me enrola. Pra vir aqui? O quê? Pra vir aqui, rola muito. Rapaz, eu conto Digo e todos os eventos pelo Ourinho, eu tô lá. Pra ele e... Raisson. Isso. A dupla dinâmica. Traz os dois. Você podia trazer os dois. Traz os dois. É uma boa. Convença ele, vai. Vou falar aqui, ó. Não vinha desgraçada? Vinha, pô. Vinha, vinha, vinha. Vinha, corte e manda pra ele. Toda vez que eu encontro ele no Pelourinho, em algum canto, no carro, eu falo, Digo, mas para de me enrolar. O problema é que eu me bater com ele, eu vou falar dele. Encontrei ele no Emanjá, eu falei, rapaz, cadê você? Vou mandar uma mensagem pra ele, vou mandar uma mensagem. O outro vai mandar uma mensagem agora. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui. A voz estava inicial dele, né? Que você falou. Foi. A... Meu príncipe, tá falando de chuchu aqui, velho. Aí, falou de chuchu, falou de você, que você é o meu chuchu, né? Estamos aqui no meio de um podcast, o cara fala assim, velho, eu quero trazer, Digo, podcast. Você me enrola, rapaz. Você lembra de mim, ele é o Sam. Você não dá uma vez que me encontra, diz que vem, vem, não vem. Tô esperando você. Encontrei você no Rio Vermelho, conto você no Pelourinho, nada de você. Aí, eu falei assim, ó, tem que trazer a dupla. Tem lanche aqui, amigo. Tem que vir você e Raíssa, pô. Pra aí, o negócio ferver. Pô, 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 explodiu o milhão. Eita, a gente gosta. Eu espero que assim ele venha. E aí, a voz de Digo tava na guia, né? Tipo, era o cru da música, assim, tipo, a ideia base da música tava toda lá. E a gente ia ouvindo, dentro da van, todos os shows que a gente ia fazer, que tinha uma viagem mais longa, sei lá, região metropolitana aqui de Salvador. Quando você tava já com a música escrita e ficava ouvindo, assim, essa... Isso, antes de produzir. Isso aí levou mais de um ano. É, sério? Vou dizer aqui pra vocês, qual é a primeira versão de Chuchu? Dois anos. É, mesmo? Muito tempo. Chuchu é velha. Caraca. Velha não, ela é uma novinha. Tão velha, tão contemporânea. Uma novinha gostosa. Uma novinha gostosa. Vou procurar aqui no grupo. Sim. E aí, tipo, a gente não pode ficar calado muito tempo. Vamos lá, faça seu trabalho. Aí... Vou ouvir. Amo. Pronto. E aí a gente começou a ouvir... É... Nesse caminho. Aí todo mundo da banda começou a ter um carinho muito grande. Olha o spoiler. Não, não é... Passou! Quase. Rapaz, o cara, quando ouve a melodia, vai... Não, essa tá lançada já. O ouvido já... É... E aí a gente começava a ouvir. Todo mundo ficava no pé da gente. A gente tinha uma programação de lançamentos. 21 de 11 de 2022. 2022. Caraca, velho. Novembro de 2022. A gente lançou ela em... Novembro. Desse ano? Do ano passado. Não, do ano passado. Vem até todo ano passado. Exatamente, dois anos depois. Exatamente, dois anos depois. Caraca, velho. A gente ia ouvindo e todo mundo criou um carinho muito grande por ela. E ficou na expectativa. Tipo, tem várias músicas que a gente já produziu. E não foram lançadas ainda. Que não foram lançadas ainda. Mas é porque é estratégia, né? Não, a gente tava... A gente tava no meio da pandemia, produzindo pra caramba. Aham, entendi. E tipo, escrevendo... A gente, quando começou a flexibilizar, a primeira coisa que a gente fez foi Vamos pro estúdio. Teve dia que a gente escreveu quatro músicas. Três, quatro músicas. De uma vez só. De uma vez só. E a gente escreve e pré-produz. Acho massa isso. Porque os seus dois cantos, os dois escrevem, né? E aí, tipo, conseguem complementar o outro. Sim. Tem gente que não é assim, né? Só canto. E esse processo é massa dentro da Feliz Jorge, porque, além de tudo, ainda tem Papito, que é um gênio pros arranjos, né? E que escreve também. E que escreve também. Então a gente se junta, chama os amigos, chama os parceiros, que a gente já... Deve ser divertido, né? É muito divertido. Eu tenho muito vídeo de resenha no meu celular. É verdade. Muito. Tem uma que ainda não saiu, que eu tô doido pra soltar o vídeo da resenha. Você sabe qual é, né? É a de... É a macetinha? É. É a macetinha? Não falou. Sim. Aí com a expectativa de vocês... E aí a gente ficava... Tipo, tinha uma programação de lançamentos pro ano de 2024, que a gente foi mudando, porque Chuchu atravessou tudo. Sim. É... Tinha o quê? Mais duas músicas pra sair ano passado? Tinham, tinham. Tavam programadas? Mais duas. É, mais duas. E a gente... Numa saída de uma entrevista, a gente tava conversando sobre a música, a gente já queria lançar ela, lançar Chuchu. E queríamos algum. E queríamos um feat nela. E aí veio a ideia da gente mandar uma mensagem pra Raquel, que era uma das pessoas que a gente já tinha falado o nome. Raquel Reis, um beijo, sereia. E não tínhamos contato, né? E a gente não tinha contato com ela. Não tinha? Não, a gente se seguia, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia nem nada. Foi assim, oi, oi. Foi aí, eu mandei uma mensagem, falei pra ele. Tava ele e Clary. E por que Raquel? Ela tem um motivo de... Raquel, ela me remete, e a gente fala muito disso, a gente queria alguém com o frescor da música baiana. Sim. Alguém que bebesse de outras fontes também, como ela faz, né? Ela bebe do Arrocha, bebe do Pagode, da MPB. E que, ao mesmo tempo, a gente conseguisse se identificar, né? Na forma como se comunica, na forma como conduz o trabalho. Porque acho que, dessa forma, a gente conseguiria ter um diálogo tranquilo pra poder fazer a música acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu mandei a mensagem pra ela, pelo perfil da gente, lá da Feliz de Jorge no Instagram, e aí, tipo, ele e Clarissa saíram do restaurante e eu falei, ó, vou mandar mensagem. Não deu, acho que nove minutos depois, no máximo. Foi o tempo de eu entrar no carro. Eu liguei pra eles e falei, a mulher respondeu! Ela mandou o WhatsApp dela! Vamos fazer um grupo! Aí a gente, esse tempo, até a música ficar pronta, acho que não durou uma semana. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito rápido. E a gente produziu junto mesmo, tipo, os vocais a gente pensou junto. Foi um dia lindo. O tom a gente tirou junto, a gente tava os três dentro do estúdio. Quando flui, assim, gostou demais, né? Pô, foi muito massa, tipo, a gente deixou ela super à vontade pra ela entender como é que a voz... Como, porra, você... E pra quem não entende, existe, sim, tons adequados para homens e tons adequados para mulheres. A gente precisava encontrar... Pra gente, né? A música foi escrita primeiro. Exato. Logo depois, quando a gente imaginou que a música, ela ia... Entrar. Entrar uma voz feminina. Tipo assim, já não era mais pro intuito principal. O primeiro intuito que a gente falou que era entrar pra o disco de Juliette, a gente já tinha uma afeição, então a gente usou a música. Aí eu gravei a guia. Tava faltando o Dan gravar a guia. A gente pensou que a gente ia chamar a Raquel, ela aceitou, fomos pro estúdio. Quando a gente chegou lá e falou assim, meninos, massa, a música é linda, mas a gente precisa tirar o tom. É. A gente sentou e foi... A gente tinha tentado tirar o tom pelo WhatsApp, só que quando você chega no estúdio, é tudo diferente, né? Tipo, a entrega é outra. Quando a gente vai... Tipo, ela não tinha tido contato com a música como a gente já tinha tido. Ela não tinha tido contato nem com a gente, assim. Eu acho que tudo isso influencia. A gente se conheceu dentro do estúdio. Sim, sim. Se conheceu no estúdio. Oi, tudo bem? Você que é a Raquel. Oi, tudo bem? Eu sou a filha. Gente, mas ficou... Aí rolou, velho. Rolou muito. Sou apaixonado dessa música. Apaixonada, tá bom? A gente fez o pré-lançamento na Tardezinha, na Fonte Nova. Sim. E foi quando todo mundo... A gente nem tinha anunciado a música. A gente anunciou no dia do pré-lançamento, então a gente já tocou pra galera ouvir. Só informamos que ela era a nossa convidada especial. Foi ela que ela ia estar lá no Tardezinha. Depois falamos, ó, gente, tem uma música aí. Tem uma música que a gente vai cantar ela agora. Aí veio o Chuchu. Nasceu o Chuchu. E a gente só gravou o clipe bem depois também. É isso que eu ia falar. Tem o clipe audiovisual lindo também. A gente não... A gente... O Chuchu, acho que tem sido o trabalho mais leve que a gente já fez. É porque a música é leve. Eu acho que traz isso, essa sensação. A gente conseguiu curtir todos os processos. Claro que comenta um negócio comigo que eu acho engraçado. Ela fala assim, Chuchu é maior do que a gente imagina. Eu concordo. Aí eu fico parado assim, tipo assim, tentando entender, né? Porque, para uma banda... Por mais que as pessoas olhem para Filhos de Jorge e enxerguem uma banda... Não é o que eu posso falar. Uma banda grande, né? Sim. E tudo mais. Do início da banda Filhos de Jorge, é o quê? É, a banda fez 15 anos. 15 anos, é. Ano passado, né? Mas, tipo assim... A gente faz tudo com tesoura sem ponta e cola de bastão. É nessa é a sério. É, tipo assim... Somos uma banda de 15 anos massa. Mas é uma banda que já teve muitos altos e baixos, né? Papito é um cara mega guerreiro. Dan entrou fazendo um milhão de funções, além de cantar. Aí eu entro. Ele podia ter me avisado. Ele não me avisou, me deixou entrar no barril. Aí você supriu mil coisas. Eu precisava de um companheiro! Aí... Mas agora somos três fazendo isso mesmo, tesoura sem ponta e cola de bastão. Então, assim... Cada passo é uma real vitória. Então, tipo assim... Chuchu tem sido uma grande vitória. Porque, por exemplo, Raquel é uma artista que tem muitos streamings, né? Em todos os canais que ela tem. Que a gente já acompanhava. A gente já gostava. É, tipo assim... É a terceira música mais ouvida do casting todo dela, das atuais. Então, tipo assim... Foda demais. É uma música muito legal. Uma música gostosa. E que, assim... Basicamente, ela é o que ela é pelo fato de ser simples, sabe? É um violão. São três vozes. É uma batida gostosa. Um G-Chaco. Depois a clave da banda. Poucos elementos. E é isso aí que a gente entregou, sabe? Tipo assim, vamos entregar uma música em que todo mundo consiga se identificar. Vamos chamar a Raquel por causa de tudo que a gente acha e acredita que ela entrega de novidade, de frescor por conta da voz, por causa da mensagem. É uma mensagem para bater e falar assim, ó... Você é meu chuchu, não quero ir para lugar nenhum, quero ficar aqui. Acabou, tchau. A melodia. Assim, eu quando vejo chuchu, eu penso mais na melodia, assim, né? Quando eu escuto chuchu, eu tenho a vontade de sentar numa cadeira de praia. Sabe? Toda vez que eu faço um vídeo, alguma coisa, de praia, que eu estou na praia, sentar o marco... Marca a gente. Marca a gente. Marca a gente. Ah! Mentira, sério? Bora, marque a gente. Assim, vergonha. Vamos mudar isso, hein? Você que está assistindo, bota chuchu e a gente vai repostar. Faz a dancinha, faz a dancinha que a gente fez aqui. Toda vez que eu entro no quarto e eu pego o violão, por algum motivo, eu toco ela. Gente, é muito gostoso. Inclusive, você falou dancinha, eu amo as dancinhas. Então, vai vocês dançando, é muito top. É fofo. Eu acho muito legal, velho. É sério. Sincronizadinhozinho. É sincronizadinhozinho. Eu me divirto também nessa hora, não vou mentir. É massa, né? Foi uma alabuta. Você ficou ensaiando antes. Muita coisa a gente constrói no palco. É isso que eu ia perguntar. Essas coreografias, vocês contam? Quando eu entrei, qual era o esquema? Dan já estava na banda, né? Quando eu entrei, o Papito fez a proposta. Eu falei, massa. Só que eu entrei no esquema de eu já fazia, já cantava, já tocava violão. Então, assim, eu ia entrar e ia fazer isso, né? Eu ia cantar e ia tocar violão. Ele falou assim, não, a gente dança. Eu falei, não, mas eu toco violão. Ele falou, não, mas aqui você vai dançar. Aí tinha ele, professor de dança, né? E eu, todo duro, que é um lutador. Mas hoje ele é coreógrafo também. Tá vendo? Tinha várias coreografias de show. Ou é ele que puxa. Aí a gente vai aprendendo. Em música baiana, tem que ter um... Tem que ter um joguinho, né? Desde que o mundo é mundo, tem que ter uma dancinha com a mão. É muito massa ver a galera... Pronto, tipo, Chuchu. Ninguém imagina que Chuchu, quando a gente vai ouvir a primeira vez... Ninguém imagina que Chuchu tem uma coreografia no meio do palco. Os dois doidos lá vão parar e vão fazer uma coreografia. Quando a gente vê... E quem trouxe essa coreografia, na verdade, não foi nem a gente. Foi Maia. Uma fã, sei lá, cinco anos, seis? Cinco anos. São Gonçalves dos Campos. Ela chegou no camarim do trio da gente. Ela tem cinco anos? É, menina. Eu achei que ela era fã há cinco anos. Eu tô aqui, tipo, a menina tem cinco anos. Ela chegou no trio... Ela é toda descolada, meu filho. É tiki-toka. É tiki-toka, sabe? Ela chegou no trio. É fácil. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Ai, gente. Aí ela chegou fazendo a coreografia. Eu falei, Arthur, a gente vai ter que botar isso no show. E joga, joga. E joga, joga. E vamos nessa. É que eu parei. Tu, Chuchu, vamos nessa. Por isso que é tão simples. Foi uma criança que fez. Ai, gente. E bate em todo mundo. Oh, gente. Pena que não tinha ninguém filmando. Aí a primeira coisa, quando a gente fez a primeira vez no show, a gente mandou. Pelo amor de Deus, a gente trabalha com... E o audiovisual foi gravado? O audiovisual também é muito bonito. O audiovisual... O audiovisual foi gravado. Foi 42 polegadas a produtora que produziu, que fez todo esse trabalho junto com a gente. Dirigido por Elton Salles, que dirige a maior parte da nossa videografia. A gente estava até tendo uma conversa esses dias sobre isso, sobre o quanto os nossos clipes passeiam por lugares diferentes. Se você parar para assistir os clipes da gente, cada um tem uma proposta única. Isso é massa de ver. E, Chuchu, a gente queria manter essa simplicidade. E, para quem não sabe, a Filho de Jorge nasceu na Cidade Baixa. E a gente queria continuar com essa proximidade com a Cidade Baixa nessa história aí. E a gente conheceu um lugar chamado Encantos, lá na Cidade Baixa, que é uma casa, um casarão, na Ribeira, na Orla da Ribeira, que tinha exatamente o que a gente precisava para a ideia de que a gente tinha para Chuchu. Chuchu é um clipe que a gente queria transmitir afeto de todas as formas possíveis. Ao mesmo tempo, deixar a nossa liga de baianidade firme. Por isso, se você assiste o clipe, você vê uns pontos de carnaval, você vê a gente vestido de branco, que a gente tem um significado para isso aqui na Bahia. Você vê um casal mais velho que representa essa questão da ancestralidade, das pessoas que já viveram amores para que a gente vive os nossos hoje. Então, esse clipe vem com essa proposta de transmitir afeto de todas as formas e de uma maneira muito leve. A gente conseguiu fazer isso com sucesso. No final do clipe, está todo mundo reunido, numa festa, que é dentro de uma casa que simboliza a Bahia. A casa é a Bahia. Massa demais. Muito bem feito mesmo. 42 polegadas mais uma vez com a gente. Eu amo trabalhar com eles. É.